A CIDADE NO BRASIL E após alguns anos por escoa, um dia resolveu ir ao cinema, e após alguns anos por escoa, um dia resolveu ir ao cinema, com um grande gerenciado leitor, para ver um lindo filme colorido. Mas depois, quando a fita terminou, o Zé Brola saiu abulsido. Mas depois, quando a fita terminou, o Zé Brola saiu abulsido. O filme que durou cerca de um mês, nesse lindo cinema luxuoso. O Brola não voltou uma só vez, mas ao sair mostrava-se curioso. O Brola não voltou uma só vez, mas ao sair mostrava-se curioso. Porém, um empregado que durou, pediu um dia sequer não ter faltado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No momento em que vai para ficar nua, passa um comboio e não deixa ver nada. É essa a causa destas esparlias, diz o Zé Brola, 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 diz o Zé Brola. A CIDADE NO BRASIL